A CIDADE NO BRASIL Sim, você não está aí. Flynn! Flynn, atento! A CIDADE NO BRASIL Ah! Dovreste vedere le vostre facce, perché siete... Renicoli! Non azzardarti a scoccare un'altra freccia! Merida! Te lo proibisco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beh, diciamo che sei una che si nota. Cioè, sembra che tu non sappia quanto è pericolosa Agraba. Ma imparo in fretta. Certo! 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 Certo che non è. Eu sou a filha do sultano. Eu sei. E sou um ótimo partido para qualquer príncipe, me explico? Claro, é natural, um príncipe como eu. Certo, um príncipe como você? E como todos os outros palos que eu conheço! Portante como um vulcão ativo. Quell'uomo será que agora não sei tu. Veloce como o veneno é o veneno. Um homem verdadeiro sem pertinência. Portante como um vulcão ativo. Quell'uomo será que agora não sei tu! Tchau.